De cada 10 moleque brota nossa tropa come 9 Ela só quer os cara que tá de revolve Então toma a socada lá dentro, toma a catuca da forte Ela só quer os cria que tá portando o Glock Então toma a socada lá dentro, toma a catuca da forte Então toma a sua corda lá dentro Então toma a sua corda lá dentro Ela só quer os guia e tá portando o bloco Que isso caralho, não deixa o beat parar não, pô Solta o beat Mandelão aí, solta Ah, ah, cachorra, ah, ah, cadela É o DJ, ele pensa, mas o moleque machuca é Então toma a sua corda lá dentro Então toma a sua corda lá dentro Então toma a sua corda lá dentro Ela só quer os guia e tá portando o bloco Se quiser tocar a casa, se quiser tocar as cria Ele pensa, mas o homem é caralho, filha da puta Vem de quatro, vem de quatro, vem de quatro Ela só quer os guia e tá portando o bloco Ela só quer os guia e tá portando o bloco Então toma a sua corda lá dentro 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 Ela só quer os guia e tá portando o bloco Se quiser tocar a casa, se quiser tocar as cria Ele pensa, mas o homem é caralho, filha da puta Bem de quatro, bem de quatro, bem de quatro Ele fez essa canção mais ou menos, caralho Bem de filha da puta